E nesse vídeo eu vim trazer pra vocês a minha experiência com o Zblaze Beyond 3 Pro e falar os pontos positivos e negativos a respeito desse relógio sobre conexão, sobre bateria, sobre tela e se der algum problema nesse tempo que eu usei ele Lembrando que na data atual desse vídeo já tem disponível pelo Mercado Livre a Amazon também, diretamente aqui do Brasil e eu vou colocar o link pra vocês aí na descrição, tá bom? E além disso tem o Aliexpress, que é o meio mais barato pra se comprar Enfim, os três links estarão na descrição a respeito desse relógio e bora começar o vídeo então Bom, vamos começar falando então sobre o relógio em si na parte da construção dele Ele vem com três botões então O primeiro aqui de cima, onde você vai pros atalhos das opções O de baixo, onde você vai pro modo treino Que aliás, você precisa adicionar os esportes lá pelo aplicativo Isso aqui é novidade, até então não tinha nos outros relógios da Zblaze, por exemplo E o do meio, onde você desliga o relógio ou liga ele claramente Na parte traseira aqui estão os sensores de batimento e o oxímetro E já aproveitando e comentando a respeito dos sensores Gente, é o de sempre, tá? Ótimas medições aqui a respeito dos batimentos Vou até aproveitar e colocar um pulso aqui Onde você colocar um relógio, rapidamente ele começa a medir seus batimentos E aí que tá, 80, 82 E aquilo gente, pra treino, pra uso diário normalmente Ele vai super bem Tanto a parte de batimentos aqui Tanto o oxímetro, tá? Mas olha, já acabou a medição Inclusive foi bem rápida, né? Cara, a Zblaze, no geral Eles nunca tiveram problema com medição, tá? Nenhum relógio que eu testei deles até hoje Eu tive problema Aqui vai ter a medição média A medição máxima e a mínima Como foi a primeira medição Ele fez basicamente os mesmos números Ele registrou agora 77 E basicamente ficou assim Cara, muito bom Nessa parte, tá? Ainda bem, né? Atualmente os relógios que eu testo Estão vindo com esses problemas de medição Com os sensores ali Agora não dá pra saber se é de software Ou se é do próprio hardware Do relógio, né? Mas isso aqui, felizmente, ocorreu tudo bem Comentando também sobre o estresse que ele vai contar Então assim, gente, bem completo Aqui não falta basicamente nada Ele vai contar com o alarme também Onde você consegue programar o horário Dá pra fazer diretamente pelo relógio Até então isso aqui é normal, né? Você vê em vários relógios Não tem um diferencial tão grande assim O que eu diria pra vocês O grande diferencial desse relógio Seria a respeito do custo-benefício No caso aqui o GPS, tá? Que ele contando com o GPS Faz uma diferença gigantesca Contra a concorrência Onde você não encontra basicamente Um relógio com esse preço e que tenha Talvez você até encontre O Zblaze Beyond 2 Mas atualmente ele aumentou de preço Então você vai encontrar por R$250, R$260 Aí ficaria inviável Esse aqui pagando ali Seus R$180 com o imposto Vai pra os R$220, mais ou menos Cara, você não encontra nada igual E no Brasil, então Aí já fica interessante Porque muda as categorias de relógio, né? Você vai encontrar no Brasil Por R$350, R$320 Aí teria outras opções já No caso as Mi Band's, por exemplo, né? Aí nesse caso vale você escolher Qual você quer mais, tá? Mas esse aqui também Ele não perde só pela concorrência da Mi Band Porque ele também vai contar Com ótimos recursos ali de conexão Uma conexão bem estável Pelo aplicativo, claramente Já mudando também para as watch faces Ele vai ter uma quantidade legal Porém, é um ponto fraco da Zblaze A marca infelizmente não atualiza As watch faces com o passar do tempo Então é um grande ponto negativo Se você quer mais watch faces a longo prazo Não vai ter nesse aqui, tá bom? Parte de conexão, então Como eu falei pra vocês Estável, legal, ok Funciona muito bem na primeira conexão Não tem problema de oscilação também Quando você se afasta por muito tempo e volta Ele reconecta tranquilamente Não tive problema nessa questão Agora um ponto negativo Assim, dizer que eu posso comentar dele É a respeito do brilho Cara, ele não vai ter o brilho tão forte assim não, tá? Se você sair abaixo do sol Você vai penar um pouquinho pra ver As informações na tela Porque esse aqui, como vocês podem ver Já tá no máximo E parece que tá normal, né? Pra alguns elogios que você pega no mercado Esse aqui é o nível médio, assim dizer De brilho Esse aqui já perde um pouco Não tem tanta potência assim No brilho em si No NITS, né? Então É o único ponto negativo que eu posso dizer A respeito da tela E já aprofundando mais nessa questão Da tela em si Ele tem uma tela muito bonita Como vocês podem ver Ele tem uma saturação aqui Bem bonita também O nível de cores aqui Bem equilibrado Não é aquela cor morta, né? Bem dizer É uma cor acinzentada Nem uma cor muito forte É na média Muito bonito Ele mostra aqui o vermelho Mostra o amarelo bem pequenininho ali, né? Mas Questão de cores Questão de qualidade Tá muito bom Tá bem servido, né? Essa tela aqui O único ponto fraco mesmo É o brilho, tá, gente? Mudando agora na parte da bateria É um ponto que eu vou comentar com vocês Cara, não tem surpresa, tá? É uma bateria bem na média Dura ali seus seis dias A sete dias Depende muito também do seu uso Se você é um tipo de pessoa Que coloca o brilho no máximo Que habilita todas as mensagens Por exemplo De WhatsApp Facebook Que faz ligação também com frequência Cara Vai consumir bem rápido, tá? Aí eu posso dizer Que chega até uns três dias De bateria Para menos até Tá bom? Agora se você é um tipo de pessoa Que usa só para ver a hora De vez em quando Você utiliza as mensagens E também não deixa Um brilho tão forte Vai durar bastante tempo Para você a bateria Tá bom? Referente a recursos Agora você não vai encontrar Nada de novo aqui Você que tem um aparelho Sei lá, da Halo Da Come Da própria Xiaomi Também com as Mi Band Você não vai encontrar Nada novo aqui não, tá? Todo recurso que tem aqui Você encontra em outros relógios O diferencial desse relógio Mais uma vez comentando, gente Vai ser o custo-benefício E as pequenas vantagens Que ele oferece Por exemplo Ele tem uma resistência à água Mas não é a prova da água Tá bom? Vai ter quantidades aqui De modo treino Legais, tá? Bastante quantidade, aliás Uma conexão aqui ok E estável Ele só não vai ser Um aplicativo parecido Com o Amazfit Onde você tem mais opções lá Tá bom? Ele é um aplicativo assim Meio que simples Mas tem uma conexão boa Isso que importa mais A longo prazo Referente a tela Então tem uma tela boa Porém perde nos nits Não tem tanta potência Assim no brilho Ok? Recursos então Mais uma vez comentando É os mesmos recursos Que vocês já vêem Em vários relógios Calculadora Voltando pra cá Relógio Treino Lembrete de mensagens Telefone aqui Pra fazer ligação Ali vai ter saída de som também O grande destaque dele mesmo Vai ser pro GPS Pra quem procura Um relógio que é barato E que ofereça essa vantagem E esse aqui vai ter É o grande destaque Que eu posso falar pra vocês Se você quer um relógio Mais ou menos Até uns R$230 E que ofereça GPS E tudo isso que eu falei Pra vocês antes Cara Esse aqui é sem dúvidas O melhor relógio Pra você escolher Tá bom? Se você quer agora Um relógio que ofereça Um pouco a mais Em questões de recursos Em questão de qualidade De tela Recomendo você pular De repente Pra uma Uma Huawei Huawei Watch Fit 2 É muito bom De repente Pra um Amazfit também Um GTS 2 Ou até mesmo Para uma Mi Band 8 Pro Versão global Claro né Recomendaria Meio mais nesse caso No entanto Esse é um baita relógio E eu vou recomendar sim Se aumentar de preço Sei lá Pra uns R$270 Talvez eu mude de opinião Mas Nessa faixa de preço R$200 A R$240 Até R$250 Ele vale a pena E muito Gente Pra quem tiver interesse O link de compra Vai estar na descrição Tá? Vou ter no Mercado Livre A Amazon E também o Aliexpress Lembrando que os links São 100% seguro E é isso aí Vou ficando por aqui então Caso tiverem gostado Peço pra vocês Que deixem um like Também se inscrevam no canal Vai ajudar imensamente Gente Muito obrigado E até mais